Música carregada, olha essa entrada dessa festa. O aniversário não chegou, nem amanhã ainda. Eu trouxe já quem tava pronto. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda, meu Deus. Chocado. Gente. Meu Deus do céu. Eu tô chocado. Pânico, 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 pânico. Meu Deus do céu. Quem já chegou é a situação de raiva. Eita carai, eita carai, eita carai, eita carai, eita carai, eita carai. Música Quem já está no praia. Mita profissional. Quem mexeu. Você mexeu, Laurinha? É. Você mexeu, Laurinha? Não. Não mexeu, ó. E você falou? Não mexeu, não é profissional. Você mexeu, Jôgue? Não. E você falou? Não tenho. Pronto, só tem pra funcionar, nosso corpo de baile aqui, ó. Só pra funcionar. Então vamos lá, Vila, vai. Desce pra cima, desce pra bem, pesando os velas, vem, vai, vai. Agora ninguém vai se mexer. Vista, tá. Irmão, só me sou um negócio. Eita, como são fake news. Ai, pra lá. Eita, como são fake news. Essas estátuas mesmo. Cadê? Essa daqui é mais linda? Essas estátuas? Estaduas de blogueira, vai. Estaduas bem lindas. Eita. Eita, cara. Eita, cara. Olha, eu tô cansada com essas estátuas. Tá estátuas não, Renata. Para, Renata. Tô com parte. Para, Renata. Para, Renata. Tô com parte. Achei linda a maquiagem, achei. Todo mundo se desmontando já. Oi, eu não gravo isso não. A gente vai se desmontar. A gente já fez as fotos. Vou postar mais fotos pra vocês já, já. Mas não tem condição não, meus carregados. Não, minha filha, ela pode trazer dança de coração de um milhão. Eita, viu? Pode falar o próximo. Não, minha filha, foi muito desumelda. Apoie sua moça. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Apoie a legenda, minha filha. Gente, tinha que aproveitar dança de coração de um milhão. E eu já postei dancinha, já postei. Já postei dancinha, vou postar foto agora pra aproveitar, né? E a maquiagem já tá linda, vai sair dos foros. É babado, viu? Tem um demaquilantezinho aí não, gente? Tô com a bolsa. Vai sair só com esse lencinho, vai estourar meu rosto. Tô com a bolsa, filho. Menina, mulher, sofre, viu? Pra montar, porque é umas duas horas, montar a cara, né? E pra desmontar, bota mais duas, que não sai nunca mais. Toda vida que eu invento de fazer o negócio de maquiagem, passa uns oito dias, meu irmão, ainda fica... Com os vestígios do rímel, do lápis. Não, minha filha. Fui tirar a maquiagem, achei um espinho, estourei, olha como é que ficou. Meu Deus, eu nem tirei toda, vai ficar assim, meu irmão. Saiu? Toda não. E esse olho aqui, tô assado, né? Sete semanas. Sai mais nunca. Eu tento, todo dia eu tiro um pouquinho, nunca sai. Por isso que eu não gosto de fazer essa maimota. Bora dar teus parabéns, cara. Bora. Parabéns pra você. Eita. Eita. Ei, ei, ei. Ei, irmão, vai pra onde? Nem aí, pra ninguém. Todo mundo esperando ele pra cantar os parabéns dele, nem aí, ó. Ei, amigo. Vai, Donato, pega teu fim. A dona disse que tá com fogo, tá fazendo isso já fez 15 dias, viu? Ela já tá atrás de outros inimigos. Ela não pode trepar agora, não, Deus me livre. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Felicidade. Vamos lhe. Oh, parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Parabéns. Parabéns. Pelo seu aniversário. Que Deus me dê. Me dá saúde e o pai. Que Deus me dê. Parabéns. Parabéns. Pelo seu aniversário. Parabéns. Parabéns. Pelo seu aniversário. Agora todo mundo levanta a posição assim, ó. O praia será abençoado, o praia não derramou o seu amor Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora A, B, um, praia, 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 praia Tá estressada que ela queria brincar no Toro Mecânico e tá os grandes agora Todo mundo aqui pro Toro Mecânico, tá de bico Já comeu tudo que podia, que não podia, já brincou Aí eu tô dizendo que ela aqui tá só Que foi, tá de bico Quer brincar lá, é Vai, Laura Eita Não, vai sozinha, Laurinha, vai Eita Segura, Laura, segura Eu? Vou não, amiga Da última vez que foi, eu me enganchei todinha Toda machucada, vou não Descolou de novo a orelha, vó Cadê, vó? Ela fez a cirurgia, é suria, é suria É cola super bom, né, vó, porque não é ponto não, amiga Tem goção, não Eita, o vaqueiro veio também, ó Honra, honra, honra Honra, honra, honra Ai, ai, ai Eita, eita Eita Olha, a mulher badançada chamando Eita, eita, eita Eita, eita Eita, lá vem Falou, irmã Eita, eita Ai, ai, ai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Honra Eita, jogou Eita, dança, viu Eita, garai Vem deixar os cavalo de cabelinho Ficou, ó Eita, garai Eita, eita Eita, garai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Eita, garai Sabe dançar não, rara Eita, com gol O Vaca, ele jogou mais que a rara Tinha de um ano, né Vamos respeitar um pouquinho Só um pouquinho Ter a criança ir pra casa Tá bom Deixa isso com o ar Tem, né Vai ter um ar Eu quero ver se ele é bom Se ele subir ali e não cair Ai, eu já tô vascado Vai, Romão, tá Vai mudar É o caos, né Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Faz a riso Eu não vejo isso Eu não vejo isso Mas o sorriso Olha o que quem quer Eita, eita, eita Eita, eita Vejo o meu Judas Eita, eita Pra fazer o que me dizer Acho que agora é a hora Deixa eu te conversar Mas não tem que ter dieses Carvalho pra aconselhar Tem feijão, ele apontou Que assim vai fracassar Eu vou embora Obrigada Eu vou recusemada Mas daqui é o central Unit Eita, eita Música Que isso gente Eita, eita Eu tenho medo, é umas vezes Ó, é normal não, Zef Ui Agora dá janta, farrafinha Ó, devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho que dá certo Um, dois, três Deixa eu ver o cardápio Dessa janta Eu tô cheio, eu tô cheio Obrigado Mas eu acho que eu vou Não, sei não Não, amor Ele come não Ele já comeu, dá com o bucho cheio É o que? Vai lá pra trás Cadê a outra? Vai pro seu segurança Cadê a sua segurança? Vai pra lá Ela vai me pegar aqui Vai ser babado Vai pra lá Cadê a segurança dela? Fica perto Chega Fique perto dela Que o negócio não tá muito bom não Vá pra lá Fique de boinha Que o negócio não tá muito bom, né? Tá não, viu? Tá de jeito nenhum, né? Eu estou muito cara pra discutir com as pessoas hoje É porque eu tô com 150 mil no corpo Com esse cabelo de ano Hoje Eu não tô assim Fica perto Pode ficar perto Tá bom Pronto Paz e amor Filé pra mim? Filé Já tô cabelo Pra mim Eu tenho medo Eu sei que eu criei Deu me livre Eita, caralho Vou comer Vou comer agora Cada um com seu pratão Com seus refrigerantes Com suas canas Com seus pezinhos de galinha Com sua chora de macarrão Arroz Porque isso aqui na minha terra É uma fartura Eu digo fartura E diz o quê? Dura Eu tô de mês em mês Uma hora eu passo um pedacinho ali Uma hora eu venho pra cá Outra hora eu venho pra cá Aí daqui a pouco eu vou pra ali Tô esperando aqui agora Agora na porta A carregadinha que ganhou um iPhone Da cota premiador Ela Entra mulher Entra mulher Vem buscar o teu iPhone Tu vem de onde? Eu vim e moro em Canoas Na verdade E aí meu pedido do bom? Tudo bom? Mas a gente estava em Santa Catarina Santa Catarina Pois entra e bora comer Ei Palminhas Para a minha carregada Que ganhou um iPhone Seja bem-vinda Vem Obrigada Cadê o iPhone da mulher? Abra aí E vê se esse telefone Dá o relo Pelo amor de Deus Olha meus carregados Deu de longe Buscar o iPhone dela Com tudo pago pela gente Pelo fartura E amanhã Hoje não deu tempo Vai dar agora o relo Hoje não deu tempo Mas amanhã tem mimo Amanhã tem mimo Cadê o relo? Cadê o relo? Cadê o relo? Ela merece Ela merece Ela merece Honra 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 Não pode derrubar Quase 48 horas sem dormir Estou aqui na festa ainda Só que eu pedi um banheiro Para dar uma cagada E uma tomada de banho Para dar uma revigorada E eu aguentar o resto Porque não para por aqui Porque até Onde todo mundo aguenta Porque eu tenho que fazer uma festa E quando a gente faz uma Até pelo menos eu Quando eu faço uma festa Eu gosto de ficar Até Ninguém ia aguentar mais Até dizer assim Acabou E eu tenho que ir vendendo mais coisa Nem meu cansado E aí eu já estava No nível de cansaço Sem amor Que meu corpo estava Só aquejando Nem beber Eu bebi mais E eu estou bebendo Desde ontem Como é que eu aguento Eu também não sei Ai eu dei uma cagada agora Milagrosa Estou me molhando aqui E vou voltar para lá Revigorado Tá Estou por aqui Não Deixa eu gravar outra história Para vocês entender Eu estou quase 48 horas sem dormir Quase entender 4 horas e 8 horas sem dormir 24 horas Pessoal vai ver Eu não comi agora Deu uma beliscada Que não estava entrando nada Hoje mais cedo Eu pedi para a Yoro comprar sushi Ele comprou também Não desceu Aí agora Que eu empurrei Um pouquinho de macarrão Cidadense E sobre a Yoro Eu não estou em casa Cansado Resolvendo os negócios Hoje passou o dia No meio do mundo De uma obra para outra Que a gente está em Cajazeiras Onde eu nasci E aqui graças a Deus A gente conquistou duas coisas O sítio E a minha primeira casa Que foi comprada aqui Só que a casa A gente não queria Do jeito que estava Aí a Yoro começou a mexer Um pouquinho Um pouquinho Que ficou uma reforma grande Comprando a casa de trás O terreno do lado Ele está Ligando uma coisa na outra E nosso sítio Que está ficando lindo Ele está cansado Tu fez o moito Todo o que aconteceu E tu vem com a cara lisa Cadê a gatinha? Olha quem chegou Eu não disse que ia Com os carros Tu estou chocada Tu faz a guerra todinha Pelo macho Tu vai ficar com o macho não Mais nada Abraço 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 Vai beijar não Não, vai beijar não Tá de boa onda Tá avisando até agora por ele, gatinha Que isso Vou queimar teu filme, vou Tava até agora Dembélé vai vir Dembélé vem A Lopes Tava ela Dembélé vem Olha, o tempo todinho Pergunta a localização Olha, tá onde? Cadê ele? Ele só chegou Defisiu que você não é não Vai apagar não Um beijo Um beijo Mulher a flor não tem sentimento Mulher, vai Um beijo Atitude de Belê Atitude de Belê De ligo nada Atitude de Belê Obrigado.